Olá pessoal da página Mundo Jurídico em Ação e do canal Mundo Jurídico em Foco. Aqui é o Dr. Bruno falando e trazendo para vocês muitos conteúdos jurídicos de qualidade com objetividade e seriedade. Muito bem pessoal, vídeo aula de hoje é sobre direito civil. E eu estarei aqui falando com vocês o que é uma benfeitoria e como elas se subdividem, que são as chamadas de benfeitorias úteis, necessárias e voluptuárias presentes no artigo 96 do Código Civil de 2002. Então, para início de conversa, qual é a definição de uma benfeitoria? Benfeitoria são obras, despesas em que você faz em um determinado bem, em um bem imóvel. Dito isso, resta agora diferenciar os três tipos de benfeitorias existentes. Vamos começar pela benfeitoria necessária. A benfeitoria necessária é aquela que é imprecedível para que o imóvel se mantenha em seu perfeito estado, em seu perfeito funcionamento. Então, vou estar aqui citando um exemplo. Vamos supor que você tem uma casa e nessa casa, vamos supor que rompe um cano, estoura um cano, ocorre uma inundação, ocorre um vazamento e com isso você vai lá e compra um cano novo, repara aquele cano, substitui ele de alguma forma para que esse problema cesse. Então, a troca desse cano, a compra de um cano novo, isso é uma benfeitoria necessária, necessária para manter o perfeito funcionamento, a perfeita conservação do imóvel. Agora, a benfeitoria útil é aquela que potencializa o bem, aprimora o bem, melhora o bem de certa forma. Então, continuando nesse exemplo da casa, vamos supor que você tem uma casa e essa casa tenha dois quartos, você vai lá e constrói um terceiro quarto. A construção desse terceiro quarto é uma benfeitoria útil, porque eu potencializei, eu ampliei, eu melhorei o uso daquele bem. Tem uma casa, a casa não tem garagem, vou lá e construo uma garagem. Essa garagem é uma benfeitoria útil, eu potencializei aquele bem, eu melhorei ele de certa forma. E por último, nós temos a chamada benfeitoria voluptuária. Essa benfeitoria, ela serve tão somente para embelezar o bem. Então, vamos supor, pegando esse mesmo exemplo da casa, vou lá e construo uma piscina na casa. Essa piscina é uma benfeitoria voluptuária, ou seja, ela só serve para um mero embelezamento daquele bem. Bem, então pessoal, espero que tenha ficado bem claro o que é uma benfeitoria e quais são as suas principais classificações e suas principais diferenças. Para você que ainda não conhece o meu canal no YouTube, Mundo Jurídico em Foco, dê uma olhada lá depois, inscreva-se no canal, curta os vídeos, comente, compartilhe, mostre para os seus amigos, parentes, familiares e não se esqueça de ativar o sininho de notificações que aí você não estará perdendo nenhum conteúdo. É isso aí pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo.